Tá doido. Esse cachorro. Vai, banda. Quebra o véu. Eita. Já? Ai, meu Deus. Gente, o que aconteceu? Tá doido na máquina. Não. Vai, banda. Isso aí, banda. Meu Deus. Tá ficando aqui. É. 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 E a faquinha da máquina, que não chegou a ir com uma arma. Mergulha onde, gente? É o chão, né? Está vindo. Vem pra lutar, né? Meu pai é eterno. Vai ter que tirar a rica e ir pra fora, meu filho, infelizmente. Nesse caso, é melhor ele morrer. O que dá a rica pra ele? Não, estou falando, ele tira a rica e dá um pau nesse cara, entendeu? Mas ele absorve. É, não pode tirar a rica, não. Ele só bota a mão, gente. Não, é só fazer assim, por favor. Caramba, conseguiu. Não, menino. 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 Que isso? Ué? Eu não falei que ela era cimento. Eu não quero a rica. Não, menino. Eu já tô sem lugar. Não, menino. Hoje é o teu rapaz. O que é isso? É isso aí Aí tava curando isso Oshii? Não, oshiii? Oshiii? Perdi? Fala amaldiçoada a foto falante Da onde veio a gente pensar amaldiçoada Ele tirou de onde? Da rica que deu Foi ela que deu pra ele Nossa, vai atrás da sua Cria essa noção, hein, filhão? Um, descanso 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 Ah, é, tem um escudo no corpo dele Um, descanso 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 Descanso Um, 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 descanso Temos, descanso Um, descanso Um, descanso não vai ter problema só ele está falando, né? vai, meu comete a espada eita, vai no soco, ele transferiu pra ele mesmo não fala mais trouxa não tem não tem nossa, ele é um egoísta foi bem ele queria mais uma meu Deus do céu rapaz, vem na mão vai lá que a gente sabe que tu vai ficar vivo é, a gente sabe que tu vai ficar vivo eu vou avar no chão agora é isso adoro vem meu Deus do céu depois do gozo, só o Nananga depois do gozo, só o Nananga não vai dar né? oi 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 Lá vai. Meu Deus. Não é ridículo, ele tá pouco se lixando pra você, né, meu filho? Como que essa menina virou uma especial, meu irmão, hein? Coitada. É que nem ele disse, ele acha que foi ele que botou a maldição nela. Foi. E aí O que é isso? Justiça! Foi pra aí causar confusão, tá? Todo mundo bem que manda é justiça. Queria ver Subman ou Fightman. Tem de praça que Subuna é a... E o number one? E a rica. O poder do amor! Estrui a escola. Quantas vezes essa escola já foi destruída? Vale, meu Deus do Senhor. Abriu por um buraco aí. É, se o que tava aí já era, né? Que vejoso, hein? Vai atrás da sua. Ele tá atrás, né? Não dos outros. Quem que é? Ah, o Satoru. Mata aí, Satoru. Não tem ninguém quebrado. Não tem ninguém quebrado. Família mental é de gente. O que é esse cara? Oxa! Mas se acha, hein? Para ele, esse doido ia a doutora. O que é esse cara? 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 Podia ter matado já, hein? Satoru! Pelo amor de Deus! Eu não queria ter o seu coração. Segura! Nossa Senhora! O que é isso? Para os próximos episódios. Para ele ficar vivo, foi? Pode sermos! Ei! 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 Não! Tchau. Tchau. Ah, né, Riku-chan, eu me deixei, né? Como você está? Riu-ta? Ah, Riu-ta, não é nada, cara? Você é o cara de poder, que você tem que pagar o cara de Riku-chan. Ah, Riku-chan com o mesmo lugar de ir com um約束, né? Ah? Mas, você não vai morrer, não é? Você não vai morrer, cara? O que você tem que ver com essa coisa, né? Então, eu acho que foi o que você fez, mas... Você é o suga-wara-michita-ne do filho da sua irmã. É Tio dele. Ah, tadinha, gente. Tio dele. Tchau, tchau. Ai, gente, que pena, eu não gostava dela, tá começando a gostar dela. Eu não vou comer isso tudo. É, eu acho que ela tá destruída, né? Basicamente. E aí, eu acho que ela não está. Ai, que triste, gente, né? Tem que ser um poste antes. Uau! Acabou! Ai, a diferença vai mudar a mão. Quando é que a gente vai ver ele no desenho? É o próximo preparado. Hum, comidinhas. Sempre com coisa. O que é isso? Esse é inimigo. Hum? É também, digamos, não tem que ver o cabra. E aí, deve ter que ver. Hum. Hum. O que é isso? É muito gostoso, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, é um assadeiro Acabou Oi? Então tá bom E aí minha galera? Eu gostei, aprovado Eu gostei muito também dele Do bichinho Quero ver ele Sofrido, sofrido E agora tava lá almoçando com o inimigo Quero ver ele nos 10 dias Gente, o que que aconteceu com O gueto lá? Tá vivo, né? Então, acho que o nosso amado aí soltou uma maldição Pra ele continuar vivo Mas será que ele não soltou uma maldição pra esse agente duplo? Não sei Agente duplo Não, acho que isso daí vai ser um trunfo lá na frente Que tipo, ele deve ter feito um negócio Algum controle Eu te salvo e você me dá alguma coisa em troca Alguma coisa assim É Que nem o carinha fez com o Yuji lá Na hora que ele for cobrar a conta Não sei Tava muito bom Tava muito bom Tava muito bom Conhecer o nosso Novo One Novo One Finalmente, né? Tava sumindo Pensava que era assim, gente? Vocês pensavam que ele era assim antes? Não Não, achei que ele se achava mais, né? Arrogante também Um pouco mais arrogante Ele é bem simples Uma pessoa bem da base E é isso A próxima temporada nós vamos voltar pro passado Vamos descobrir o passado do Gojo e do Gueto Vamos voltar pra época da escola deles Ver como é que era E depois É legal, gostaria de ver o Gojo jovem Nós vamos ver o Gojo jovem Jovem sim Jovem aluno Jujutsu Vamos ver E é isso É isso, amigos Bye